Ai meu Deus do céu, isso que é bode, viu? Maurício, dá pra acelerar um pouquinho, por favor? Não dá pra acelerar um pouquinho, por favor? Ai meu Deus! Agora fala a verdade, gente. O dia inteiro trabalhando, chega essa hora que você tem a esperança de terminar, chegar em casa, furo pneu. Porque pneu furado de dia já é um bode, agora de noite, gente, é um bodão. Por isso que nessas horas eu tenho sempre o Jornal da Tarde. Jornal gostoso, eu sinto, leio, fico por dentro de tudo e relaxo na bode que me pega. E pra você ter também na sua mão todos os dias, basta você assinar. São quatro meses de assinatura, três parcelas de R$ 25,00. Só sendo que a primeira parcela você pode pagar pra até 50 dias no seu cartão de crédito. E você ainda ganha a chave da cidade, onde você pode ter descontos em espetáculos, restaurantes, estabelecimentos. E você pode também ganhar, tá sempre a mão, a Nosso Tempo e a Oxford. Duas enciclopédias completinhas pra você se distrair na hora que o bode se amarra. Fazer o que? Quer dizer que seja uma coisa? Liga agora, tem plantão até uma hora da manhã. Oito, cinco, oito, nove mil. O JT tem que espantar o bode, porque quando ele se amarra, não tem jeito. Maurício, dá pra acelerar um pouquinho aí? Tô quase acabando o Jornal. Tá no último parafugio já.